Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do nosso senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu venho orar pela sua vida pedindo que Deus te dê forças, que Deus te dê capacitação para vencer todos os desafios e eu também vou trazer uma palavra que o senhor tocou muito forte no meu coração, ele me mostrou que muitos de vocês estão literalmente sem força, sem esperança, sem saber como sair dessa situação, por isso, fique comigo até o final, porque eu tenho certeza, a palavra de Deus vai renovar a sua vida, amém? E antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho que vai aparecer ao lado e ao ativá-lo, selecione a opção todas, pra que você não fique de fora dos vídeos que eu colocar, ok? Todos os dias, às cinco horas da manhã, às quatro horas da tarde e oito horas da noite, eu tenho colocado mensagens de fé, orações, tudo para te fortalecer na caminhada com Deus. Então, fique comigo e vamos começar com a mensagem de hoje. Irmãos, eu quero ler uma passagem que está em Efésios, capítulo seis, eu não sei como foi o seu dia hoje, mas eu espero que essa passagem da Bíblia renove o seu coração e te ajude a entender o quanto é preciso você perseverar, mesmo quando você não tiver mais forças, mesmo quando a vida estiver muito difícil, ok? Vamos ler o versículo treze. Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Olha isso, irmãos, aqui o apóstolo Paulo disse que nós devemos usar toda a armadura de Deus para resistirmos ao dia mal, mas o que será que o apóstolo Paulo quis dizer com isso? Eu acredito que os dias maus no qual ele se refere são aqueles dias tristes em que os nossos pensamentos e sentimentos se confundem. Dizem que parece que as promessas de Deus são sonhos distantes, que elas nunca vão se realizar e com isso as nossas forças vão embora. Parece que a gente ora e existe um teto de bronze sobre a nossa cabeça, parece que existe uma nuvem escura sobre nós, a gente não consegue ter uma fé inabalável, pelo contrário, a nossa mente fica cheia de pensamentos negativos, parece que o inimigo lança dardos inflamados com pensamentos de morte, de derrota, de que tudo vai dar errado, que nós já tentamos dar a volta de todas as maneiras, mas não conseguimos encontrar uma saída. Então, são dias, irmãos, que nós ficamos muito sensíveis. Nesses dias, parece que uma simples palavra que alguém diz machuca o nosso coração ou então nós em quem falamos palavras e de repente nos sentimos culpados porque achamos que falamos demais ou reclamamos muito, enfim, são dias em que nós chegamos à conclusão do quanto nós somos fracos e pequenos. Este é o dia mal no qual o apóstolo Paulo se referiu. Não é um dia pra você tomar decisões por impulso, mas um dia pra você tomar posição. É o dia de você parar tudo que está fazendo, se humilhar na presença do senhor e esperar pela sua ajuda. Oh, meus irmãos, quantas vezes eu tive que fazer isso porque às vezes o ministério era tão pesado, o inimigo se levanta tanto, sabe? Às vezes eu trago as mensagens aqui e você acha que eu sou inabalável, que eu sou mais forte do que você. Meus irmãos, todos nós somos iguais, todos nós passamos pelas mesmas provações, pelas mesmas tentações e nós precisamos vigiar, porque nesse dia mal é o dia em que o diabo vai se levantar com o maior força contra a sua vida, mas se você estiver com a armadura de Deus, se você estiver com o escudo da fé, o capacete da salvação, a couraça da justiça, se você estiver carregando a verdade com você, meu irmão, fique em paz, porque o inimigo vai ser derrotado e a Bíblia diz em Tiago capítulo quatro, versículo sete, que se você se submeter a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de você. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar ao senhor, buscar acalmar o seu coração e se aquietar na presença dele. E então, Deus vai te dar a proteção, ele enviará os anjos ao seu redor e o senhor vai te encher com uma fé e assim você vai resistir ao diabo e o diabo então vai fugir de você, porque ele verá que ele não conseguirá vencer essa luta, essa luta já tem um vencedor que se chama Jesus Cristo, amém? Então, nesse versículo que eu li pra você, está escrito que nós devemos vestir toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mal e permanecermos inabaláveis depois de terem feito tudo. E é sobre isso que eu quero falar com você agora, nós não podemos esquecer dessa última parte do versículo que diz, depois de terem feito tudo, ou seja, ou seja, estando triste ou não, nós não podemos deixar de fazer as coisas do dia a dia, nós precisamos ir ao trabalho, precisamos resolver as pendências, conviver com as pessoas e prosseguir na vida, amém? Nós também precisamos continuar vivendo em santidade porque é nessa hora que nós seremos mais tentados. Então, meu querido irmão e minha irmã, quando você se sentir triste, volte o seu coração pra Deus, porque quando você fala com ele e você expõe as suas fraquezas, o senhor se alegra muito e a Bíblia diz que a alegria que vem do senhor é a sua força, com ela você vai conseguir vencer o dia mal e permanecer inabalável e mesmo que você não sinta vontade de fazer as coisas, você tem que agir pela fé, Deus vai honrar a sua fé, amém? E por fim, irmãos, eu quero ler só mais um versículo, desta vez está no Salmo trinta e quatro, na minha opinião, é um dos versículos que mais me confortaram nos momentos de luta e de tribulação, está escrito assim, os justos clamam, o senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações, o senhor está perto dos que tem o coração quebrantado e salva os de espírito abatido, o justo passa por muitas adversidades, mas o senhor o livre de todas, amém? Irmãos, olha que promessa maravilhosa, todas as tribulações que nós passamos, elas vão passar, mas o senhor disse que nós iremos enfrentar, não tem como fugir dos problemas, não tem como vivermos neste mundo sem sofrer, porém, nós temos essa promessa maravilhosa de que o senhor nos livrará de todas as tribulações, amém? E agora eu quero então orar por você, você que foi tocado por esta mensagem, saiba que Deus não colocou esta mensagem no meu coração a toa. Sempre que a palavra de Deus é lançada, a Bíblia diz que ela é como uma semente e ela não volta vazia, ela produz os frutos, ela cumpre todos os propósitos que Deus a designou, amém? Então, essa mensagem foi pra você e agora eu quero orar pela sua vida e eu vou interceder pela sua vida, pela sua família e tudo que envolve você, ok? Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus e meu pai, nós estamos aqui na tua presença em mais uma noite, mais um dia, pai, para te agradecer por tudo que o senhor tem feito, Deus, muito obrigado, porque se não fosse o senhor na nossa vida, nós já teríamos abandonado o barco há muito tempo, já teríamos desistido, já teríamos voltado para a nossa vidinha, já teríamos abandonado os caminhos do senhor, mas Deus, eu estou aqui, meu pai, para te pedir em favor dos meus irmãos, ó senhor, o senhor me colocou nessa posição para abençoar, para servir e eu quero te pedir agora, ó Espírito Santo de Deus, venha renovar a vida desta mulher que ouviu esta mensagem e foi profundamente tocada por ela, ó senhor, toca também no coração deste homem, meu pai, que não tenha aguentado mais, as pressões do dia a dia, as tentações, às vezes até mesmo a solidão, tem sido cruel, ó senhor, se não for a tua graça, meu pai, se não for o teu perdão, a tua misericórdia, o teu amor, nós não vamos conseguir, meu pai, a cada dia que passa, tem sido mais difícil, parece que as tentações só pioram, parece que os problemas nunca acabam, mas senhor, nós estamos aqui unindo a nossa fé, meu Deus e eu te peço, senhor, não passes de nós a tua presença, senhor, venha ao nosso encontro, assim como o senhor ouviu os gritos, pai, o clamor daquele cego de Jericó e o senhor foi lá e o curou e deu o milagre que ele precisava, senhor Jesus, nós estamos aqui clamando a ti, senhor, venha ao nosso encontro, Jesus, essa pessoa, meu pai, se sente tão sozinha, ela gostaria muito de ter alguém ao lado dela, para buscar a Deus juntos, pai, para se fortalecerem juntos, senhor, eu te peço, coloca o homem e uma mulher de Deus no caminho dessa pessoa, meu pai, a solidão muitas vezes é cruel, é difícil demais, eu já passei por isso, senhor, por isso eu intercedo por esta vida agora, Jesus, oh Deus, que a gente possa te buscar até te encontrar, que a gente possa te buscar até sentir a tua presença, Jesus, senhor, mudo o nosso coração, meu pai, muitas vezes o nosso coração é teimoso, o nosso coração insiste em viver sozinho, em querer resolver tudo sozinho, meu pai, mas nós estamos aqui te pedindo, controla a nossa vida a partir de hoje, que a nossa vida seja guiada em todas as áreas pelo teu Espírito Santo, senhor, meu pai, quantos estão vivendo o dia mal, senhor, e esse dia, na verdade, tem se tornado vários dias, tem se prolongado esse deserto, meu Deus, mas senhor, o próprio Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, senhor, nós ouvimos a palavra que saiu da tua boca hoje e nós te pedimos, pai, que essa palavra produza frutos, que a nossa vida seja fortalecida, meu Deus, a tua palavra também diz que onde dois ou mais estiverem reunidos em nome de Jesus, ali ele se fará presente, senhor, meu Deus, quantas pessoas agora atribuladas, com medo do futuro, medo do inimigo, mas nós cremos, senhor, que a nossa fé em ti é o que nos ajuda a vencer este mundo, por isso eu te peço, senhor, se faça presente neste lar, nesta família que ainda não tem te buscado, senhor, que ainda está cega espiritualmente pelo pecado, pelas coisas do mundo, senhor, abra os nossos olhos, abra os olhos dos nossos familiares, que a nossa família, senhor, se volte para ti e que nós possamos dizer, eu e minha casa serviremos ao senhor, senhor, que essa não seja somente palavras, mas que seja algo que vai se concretizar, pai, hoje nós oramos com os olhos da fé, mas eu creio que um dia nós veremos com os nossos olhos carnais, todos os nossos familiares servindo ao senhor, oh meu Deus, nos dê uma fé inabalável, coloca sobre nós a armadura do cristão, senhor, pra que a gente não seja vencido pelo inimigo, pelo contrário, nós vamos sair mais fortalecidos ainda, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Oh, meus amados, se eu pudesse dar um abraço em cada um de vocês, eu ficaria muito feliz, mas eu estou aqui, irmãos, para abençoar a vida de vocês e para te dizer muito obrigado. Obrigado por você estar aqui comigo todos os dias, porque essa é a razão que me faz acreditar que eu devo continuar com esta obra. Esses dias uma moça me procurou e ela quando estava diante de mim, ela chorou muito, irmãos, porque ela disse, pastor, o senhor não acredita, pastor, o que Deus fez na minha vida através das orações que o senhor coloca no YouTube, pastor, a minha vida mudou, pastor, eu ouvia as suas orações, eu não era evangélica, eu não servia a Deus, eu não lia a Bíblia, mas pastor, eu fumava muito, eu tinha depressão, as coisas não davam certo pra mim, eu tinha muita coisa que dava certo, eu tinha minha família, eu tinha o meu esposo, mas pastor, eu era infeliz, eu tinha um vazio na alma, irmãos, ela não parava de chorar e ela agradeceu, talvez ela até esteja ouvindo esta oração agora e naquele momento, irmãos, aquilo me fortaleceu, o Espírito Santo me renovou e ele me disse, continue, continue, continue essa obra, essa obra veio do meu coração, irmãos, aquela moça veio pra me agradecer e ela só queria dizer essas palavras, mas ela nem teve noção, ela nem imaginou que Deus estava usando ela para me encorajar, porque eu estava passando por um momento mal, um momento difícil, irmãos, o diabo estava se levantando de todas as formas, é, parecia que nada dava certo e ao mesmo tempo eu tinha que continuar aqui gravando pra vocês de manhã, de tarde, de noite e tava sendo muito difícil, mas o Espírito Santo de Deus usou a vida daquela irmã, aleluia, Deus é maravilhoso, irmãos, e eu quero agradecer mais uma vez a vocês que oram sempre comigo, isso tem me fortalecido muito, vocês não têm ideia, então eu peço vocês que não assistem os meus vídeos à tarde, eu tenho colocado cada mensagem abençoada, irmãos, eu sei que muitos de vocês trabalham às quatro horas da tarde, que é o horário em que eu coloco, mas eu peço que vocês entrem no YouTube, pesquisem por pastor Antônio Júnior e aí você vai ver os vídeos mais recentes, inclusive aquele vídeo da tarde, ok? E eu quero muito que você continue aqui comigo, porque eu preparei um vídeo muito especial pra você, assista até o fim, porque vai te ajudar muito, ok? Hoje nós vamos falar sobre a vocação, o chamado que Deus tem para cada um de nós, talvez você pense, ah pastor, mas eu acho que Deus não tem nada pra mim, não, eu vou te mostrar que Deus tem, Deus tem um chamado pra todos nós, Deus tem propósitos eternos, que ele quer cumprir na nossa vida aqui na terra, e nós vamos começar lendo, primeiro Coríntios, capítulo um, o versículo vinte e seis ao vinte e nove, diz assim, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, amém. aqui está dizendo que Deus, ele chama o improvável, Deus nunca chama aquela pessoa mais capacitada, aquela pessoa que todos olham e admiram, mas Deus sempre chama aqueles que não são, aqueles que são desprezados, as coisas fracas, as pessoas fracas, as pessoas que se consideram doentes, que se consideram pecadoras demais, então se você está aqui nessa noite, você não se sente merecedor de andar com Deus, eu tenho uma boa notícia para você, você é um forte candidato para que Deus faça uma grande obra na sua vida e através de você, amém. Eu me lembro que na noite que eu me senti mais sujo pecador, foi a noite que Deus derramou misericórdia e ele me salvou, eu me lembro que muitos anos depois eu novamente me senti sujo pecador, um crente que não servia para nada porque eu não conseguia nem orar direito, eu não tinha vontade de ler a Bíblia e eu pensava, a Deus nunca vai fazer nada na minha vida porque eu não faço nada direito e naquela noite Deus me batizou com o Espírito Santo, Deus me encheu com o Espírito Santo e tudo isso para que eu entendesse que não existe nada de bom em mim para que eu glorifique a Deus, aqui no versículo 29 diz que é para que ninguém se vanglorie na presença de Deus, porque se existe alguém que acha que é alguma coisa, essa pessoa está cheia de si e vazia de Deus, então o segredo para nós andarmos com Deus é vivermos nos esvaziando a cada dia, quando você fizer uma coisa muito boa, você tem que lutar contra você mesmo, não, se existe algo de bom em mim é a graça de Deus na minha vida, eu não sou nada, assim como o apóstolo Paulo disse, pela graça de Deus eu sou o que sou, então hoje nós vamos ver como Deus ele chama e como Deus capacita o servo dele, alguém que foi chamado e o que é maravilhoso é que todos que foram chamados segundo o propósito de Deus, eles podem ter a certeza de que tudo vai contribuir para o seu bem, até mesmo as suas quedas, as suas falhas, tudo já faz parte do plano de Deus, então se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, faça isso hoje à noite, para que você entre nesse propósito de Deus, nesse plano de Deus e aí a tua vida vai ser mudada radicalmente, tudo vai passar, em vez da sua vida andar para trás, vai começar a andar para frente, e mesmo que você pense, ah pastor, mas na minha vida não tem sido assim não, depois que eu entreguei minha vida para Jesus, está uma luta tremenda, parece que até piorou, mas se você olhar com os olhos da fé, você vai ver que está melhorando, porque Deus está te capacitando, Deus está te moldando, e a Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz do raiar do sol, que vai brilhando, brilhando até ser um dia perfeito, então meu irmão, muitas vezes nós temos lutas desertos, porque nós mesmos criamos esse deserto, mas a promessa é que se você obedecer a Deus, os seus caminhos serão iluminados, amém? E nós vemos vários exemplos de homens que eram homens improváveis, nós vemos o exemplo de Noé, Deus falou para Noé construir um barco e esse homem pregou e aparentemente não teve resultado nenhum, durante 100 anos ele pregou e pregou e ninguém quis ouvir, mas Deus era com ele, e muitas vezes nós nos enganamos por causa disso, por causa da falta de resultado, nós pregamos, falamos de Deus lá na nossa casa, parece que nada muda, mas nós estamos enganados, se nós estamos na obediência, se estamos em santidade, buscando a cada dia melhorar, estar com Deus, Deus está conosco e nós devemos enxergar com os olhos da fé, nós vemos o exemplo de Moisés, Moisés era um homem que tinha dificuldade de falar, se expressar, não sabemos se ele tinha um problema de doença, uma doença física, mas ele mesmo falou, quem sou eu senhor? eu não sei falar direito, mas Deus usou Moisés para conduzir mais de um milhão de pessoas naquele deserto, nós vemos o exemplo de Jeremias, ele mesmo falou, senhor eu sou no passo de uma criança, eu sou muito novo, eu acho que o senhor escolheu é a pessoa errada, mas Deus queria Jeremias, nós vemos o exemplo de Gideão, ele governou um exército poderoso, mas ele mesmo Deus falava para Deus, Deus, mas eu sou o menor da minha casa, quem sou eu senhor? nós vemos o exemplo de Abraão, Abraão tinha cem anos de idade, ele, a sua esposa não podia ter filhos e ele também, obviamente não, por causa da sua idade, mas Deus falou, através de você, você vai ser um pai de multidões e ele muitas vezes ele certamente pensou, como é o ponto dele colocar o nome do filho dele de Isaac, que significa risada, porque ele e a sua esposa, eles começaram a rir, era loucura o que Deus prometeu para ele, então nós vamos ver, através da vida de Abraão, como Deus escolhe e como Deus cumpre a vontade dele, se nós simplesmente obedecermos ao senhor, porque Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, infelizmente, porque poucos querem atender o chamado de Deus, poucos, porque eles dão ouvido a voz do inimigo, mas não conseguem ouvir a voz de Deus, então eu vou te mostrar alguns passos para você cumprir o chamado de Deus e para você viver as promessas que ele tem para a sua vida, se você já tem alguma promessa, você hoje vai ter uma visão melhor de como receber esta promessa de Deus, então eu queria que você abris comigo, lá em Gênesis capítulo 15, o versículo 1 ao versículo 11, depois desses acontecimentos, veio a palavra do senhor Abraão, numa visão e disse, não temas Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande, respondeu Abraão, senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damaceno Eliezer, disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro, a isto respondeu logo o senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro, então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes, e lhe disse, será assim a tua posteridade, ele creu no senhor e isso lhe foi imputado para justiça, disse-lhe mais, eu sou o senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra, respondeu-lhe Abraão, senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la, respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rola e um pombinho, ele tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma de fronte das outras e não partiu as aves, aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava, glória a Deus, então meu irmão, a primeira coisa que você tem que fazer para você receber as promessas de Deus, para você viver no centro da vontade de Deus, você precisa ouvir a voz de Deus, talvez você está aqui e você pense, pastor, mas eu não sei o que Deus tem para a minha vida, então vou te dizer, você precisa buscar a Deus, você precisa buscar até que Deus fale com você e Deus revele a vontade dele para a sua vida, e aqui no versículo 1, nós vamos ver a promessa que Deus fez, ele disse, não temas Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande, aqui Deus estava dizendo para ele, Abraão, você vai estar seguro, porque eu vou estar com você, não temas, Deus trouxe segurança para Abraão e depois Deus disse, eu sou o teu escudo, ou seja, Deus estava dizendo, você vai estar protegido, eu te dou proteção, você pode ficar tranquilo, porque você não vai estar sozinho, eu vou estar com você nessa chamada e ele disse, e o teu galardão vai ser sobremodo grande, aí vem a recompensa de Deus, porque tudo que Deus nos pede, sempre existe algo de recompensa, uma vez Jesus, ele encontrou com um homem rico e ele viu que o dinheiro era o senhor dele, e Jesus se compadeceu daquele homem, ele falou, vende tudo que você tem, dê aos pobres e você vai receber um tesouro no céu, então Jesus, ele sempre dá uma recompensa, Deus nunca pede algo que não seja para o nosso bem, seja, sempre existe uma recompensa, um galardão preparado para nós, e nesse momento Abraão, Abraão deve ter ficado muito empolgado, mas o que nós vemos aqui é exatamente o contrário, Abraão ficou com muita dúvida, e se você ler o versículo 2, vamos ler, respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno, Eliezer, então, aqui ele perguntou ao senhor, mas como que o senhor vai fazer, porque o senhor disse que eu vou ser um pai de multidões, e eu não tenho nem filhos, né, ele ainda estava com dúvida, então ele supôs que fosse, né, o seu servo, o homem que trabalhava com ele, e ele disse aqui, o versículo 3, disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e o servo nascido na minha casa será o meu herdeiro, muitas vezes nós achamos que sabemos o que Deus quer para nós, mas se ainda existe uma dúvida, se ainda existe uma incerteza, nós precisamos falar com Deus, nós precisamos abrir, Senhor, é isso mesmo? Muitas pessoas me perguntam, aliás, é a coisa que as pessoas mais perguntam, como saber qual é a vontade de Deus para mim, meu irmão, é só você ir vivendo dia a dia com Deus, e consultando a Deus, não tem uma fórmula mágica, porque Deus vai se revelando aos poucos, à medida em que nós vamos buscando a Ele, Deus vai tornando as coisas mais claras, Deus falou para Abraão, Abraão, sai da tua casa, sai do meio dos seus parentes, e eu vou te mostrar uma terra, no qual você vai receber ela por herança, mas Deus não falou qual terra, não falou para onde ir, então, é através da oração, quanto mais você busca a Deus, mais o Senhor vai tornando as coisas mais claras, e não é da noite para o dia, porque tem gente que fica desesperado, eu, quando eu era novo convertido, eu chegava a colocar data, eu falava, Deus, o Senhor vai me revelar até segunda-feira, aí chegava segunda-feira, Deus não falava comigo, não acontecia nada, eu me frustrava cada vez mais, então tem pessoas assim, imediatistas, e não é assim que funciona, Deus trabalha a longo prazo, é com o tempo, hoje você não vai entender, mas lá na frente, frente, Deus pode clarear as coisas, amém? Então, Deus tem muitas maneiras de falar conosco, mas nós só temos uma maneira de saber a vontade dele, através da oração, quando você busca a Deus, Deus vai se revelando, quando você busca a Deus, e depois você lê a palavra, Deus pode iluminar uma palavra, quando você busca a Deus, Deus pode colocar uma pessoa no seu caminho, e essa pessoa vai identificar o plano que Deus tem pra sua vida, talvez uma situação, eu me lembro de um amigo meu lá em Franca, quando eu morava lá, ele sempre ouvia Deus falar com ele, através de pregadores, sempre quando ele ia na igreja, alguém chamava ele lá na frente, entregava uma profecia, uma palavra, e ele não queria saber, até que um dia ele sofreu um acidente, o carro dele deu perda total, e graças a Deus ele não sofreu nada, mas a partir daquele dia ele tomou essa decisão, eu vou cumprir agora o que Deus tem pra mim, precisou talvez acontecer aquilo, não que Deus seja mal, mas Deus permite às vezes, através dos problemas das lutas, pra chamar nossa atenção. Então, esse é o primeiro passo, nós devemos ouvir a voz de Deus, e ele vai mostrar os planos que ele tem pra nós, e nós vamos continuar, o versículo 4, a isto respondeu logo o Senhor, olha a resposta que veio, através do diálogo com Abraão, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, será o teu herdeiro. Aqui eu vejo uma coisa tremenda, muitas vezes nós achamos que, ah, vai ser através de alguém, vai ser através da minha família, do pastor, através de qualquer outra pessoa, menos de mim, mas Deus, ele quer fazer o milagre justamente em nós, pra que a glória seja dele, pra que fique aparente que foi a mão de Deus. Eu me lembro que, durante muito tempo, eu pedi, Senhor, coloca pessoas de Deus no caminho da minha família, coloca pessoas de Deus pra dar um bom testemunho, pra pregar pros meus parentes, e um dia Deus usou uma pessoa e falou, vai ser através de você, que Deus vai salvar tua casa. Então, isso pra mim foi maravilhoso, porque a última pessoa que achava que seria capaz de fazer isso, seria eu. Então, acredite mais que Deus acredita em você. Amém? Continuando aqui no versículo 5, a primeira parte do versículo, ele diz algo interessante, Então, conduziu até fora. Abraão estava naquele momento em uma tenda e Deus chamou ele pra sair daquela tenda. Isso tem um significado pra cada um de nós. A tenda é o lugar onde a gente vive, onde a gente mora, no meio da nossa família, né, no meio do nosso trabalho. É o lugar onde a gente se sente bem, é o lugar onde a gente se sente cômodo. Mas Deus chamou Abraão, que no caso ainda chamava Abraão, Deus chamou ele pra sair daquele lugar. E se você quiser cumprir o chamado que Deus tem pra sua vida, você precisa sair do meio onde você está. Porque às vezes o meio onde nós estamos é o que nos atrapalha. As pessoas à nossa volta são pessimistas, não servem ao mesmo Deus que nós, não têm a mesma fé. Ou muitas vezes nós ficamos sufocados pelos problemas, nós ficamos tão envolvidos no nosso meio, nas nossas tarefas do dia a dia. Aquilo ali vai roubando a nossa fé, vai tampando a nossa visão espiritual. E por isso Deus, ele nos chama pra sair do nosso mundinho. Ali é onde a gente fica, né, acomodado. Porque enquanto estivermos ali, nós não conseguimos enxergar coisas maiores que Deus tem pra nós. É por isso que tem tantas pessoas que preferem não vir mais à igreja. Por quê? Porque você tem que sair da zona de conforto. Você tem que sair da sua casa pra vir aqui, ouvir uma palavra. Aí a pessoa fala, não, mas eu vou servir a Deus lá em casa. Mas eu não conheço alguém que consegue ter uma disciplina tão grande assim, ao ponto de ouvir pregação, né? Às vezes escuta, lógico, um louvor, uma palavra, mas é muito difícil isso. Então, saia da zona de conforto, né? Às vezes quando nós temos que ir num hospital, por exemplo, ou num cemitério, aí nós vemos que tem pessoas que tem muito mais problemas que nós. Essa é uma maneira da gente sair da nossa zona de conforto. Então, saia da onde você está, se aquilo está te prejudicando, né? Às vezes deixar uma amizade e vá em busca da promessa que Deus tem pra você. Talvez vai ter que sair de uma cidade. Às vezes o que Deus tem pra sua vida não está aqui. Eu me lembro, eu tive que fazer um seminário. Fui pra Belo Horizonte, morei lá três anos. Foi difícil, mas eu sabia que Deus estava comigo. Eu estava cumprindo a vontade dele. Então, vale a pena fazer a vontade do Senhor. Continuando aqui o versículo 5, a continuação. Aqui Deus estava ensinando uma coisa muito importante pra Abraão. Parecia até que Deus estava brincando com ele, né? Conta todas as estrelas que tem no céu, Abraão. Era algo impossível de contar todas as estrelas. Mas Deus estava fazendo com que Abraão desenvolvesse a sua visão. Porque a visão espiritual, ela tem que caminhar junto com a nossa fé. Você precisa começar a imaginar. Você precisa sonhar. Da mesma forma que Deus coloca um sonho, você tem que imaginar como vai ser quando isso acontecer. Você tem que já enxergar como se já estivesse vivendo aquilo. Isso é fé. A Bíblia diz que Deus chama à existência as coisas que ainda não existem. Então, por isso, nós precisamos desenvolver isso. E nós precisamos começar a enxergar a nossa vida com os olhos da fé. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, o Senhor trabalha a favor dos seus filhos. Você não consegue ver Deus trabalhando na sua vida. Mas se você está esperando no Senhor, Ele está trabalhando em você. Está lá em Isaías 64, versículo 4. A Bíblia diz lá em, no livro de Eclesiastes, que assim como nós não sabemos de onde está vindo o vento e para onde Ele vai. Assim como nós não vemos os ossos se formando na barriga de uma mãe. Assim também são os planos de Deus. É o agir de Deus. Você não vê. Não fique esperando ver o agir de Deus. Mas Ele está trabalhando. Deus não dorme. Deus está o tempo todo fazendo todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, meu irmão, comece a enxergar tudo o que você fizer, tudo o que acontecer na sua vida com a visão da fé. Amém? Deixa aí no livro de Gênesis, se puder colocar aqui no telão. Segunda, Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, se você não quiser desanimar diante das lutas, se você não quiser parar no meio do caminho, você precisa ter fé. A Bíblia diz em 1 João que a única coisa que nos dá vitória nesse mundo é a nossa fé no Filho de Deus. Então, meu irmão, não deixe que as circunstâncias, as tribulações pareçam que é o seu fim. Não, elas são leves e momentâneas tribulações. E é interessante que Paulo citou isso aqui depois de tomar centenas de chicotadas nas costas. Depois de tudo que ele passou ser apedrejado, Paulo começou a enxergar aquilo como uma coisa boa. É loucura isso. A Bíblia diz que o Evangelho é loucura. Por quê? Porque você está enxergando uma coisa que não existe e você não está vendo ainda. Mas ele disse, tudo isso aqui que eu estou passando está gerando um eterno peso de glória. Que não se compara com as recompensas dos homens. Amém? Então, é isso que você tem que fazer. Você tem que começar a enxergar, a sonhar coisas grandes. Porque aquilo que você sonha aqui no mundo é assim. Tudo que nós temos criados hoje aqui, essa mesa, esse púlpito, a sua cadeira, essa igreja, tudo que existe neste mundo partiu da imaginação de alguém. Não existia ainda. Mas eu creio que muitas dessas coisas, Deus colocou imaginações, sabe, no ser humano, para ele criar. Então, no reino espiritual é assim também. Você precisa imaginar. É algo que está dentro de você, no seu espírito. Deus vai começar. À medida que você busca Ele, aquilo vai se tornando mais forte. Você começa até a se estranhar. Você pensa, nossa, será que eu estou ficando louca? Parece que eu estou vendo um negócio que ninguém está vendo. Eu não sei, mas Deus falou comigo, então eu creio, porque creio, sabe? É assim que eu tenho visto acontecer na minha vida. Primeiro começa aqui dentro de você, ó. O Espírito Santo começa a fortalecer a sua fé, até que tudo vai se cumprindo. E eu aprendi uma lição, que aquilo que eu creio, eu preciso colocar para fora. Então, quando me dá vontade de reclamar, eu começo a glorificar a Deus. Eu começo a declarar, o Senhor é por mim. Eu começo a ver versículos da Bíblia e eu começo a profetizar. Eu me lembro de um exemplo de uma mulher, a mulher sunamita. A Bíblia diz que o profeta Eliseu, ele ia sempre no Monte Carmelo. Esse monte, ele era muito alto. Ele era 526 metros de altura. E ele, todas as vezes, ele subia nesse monte. E uma mulher muito rica, ela percebia que ele era um homem de Deus. E essa mulher, sunamita, porque ela veio da cidade de Sunem, ela tinha um coração muito bom. E ela falou para o marido dela, vamos fazer um quartinho lá em cima? Porque eu vejo que ele é um homem de Deus. Vamos hospedar esse homem. Quem sabe, né? Deus nos abençoa através dele, porque é um homem de Deus. E ela foi generosa com ele. Um dia, ele perguntou para ela, mulher, você faz muita coisa boa para mim. Você é muito generosa. Você me serve de comida. Você me serve aqui para eu dormir. O que você quer que eu te faça? Porque naquela época, Deus usava os profetas como um meio de operar milagres. E então, aquela mulher falou, eu não tenho, eu já tenho muito dinheiro. Aqui no meio onde eu vivo, eu vivo muito bem. Mas eu tenho um sonho de ter um filho. Então, Eliseu, ele falou, então pode anotar. Deus vai honrar a minha palavra. Você vai ter um filho. E em menos de um ano, o filho já estava nos braços daquela mulher. E aí, aquele filho nasceu. E era a alegria dela. Mas, um dia veio a aprovação. Aquele menino, ele talvez estivesse trabalhando com seu pai. E esse menino, ele começou a passar mal, sentiu uma dor de cabeça muito forte. E por volta do meio dia, ele morreu nos braços daquela mulher. E olha que interessante. A Bíblia diz que aquela mulher, ela não reclamou. Ela simplesmente colocou o menino na cama do profeta. Ela falou para o marido dela. Ela não contou o que aconteceu. O menino já estava morto. Ela falou assim, ó. Cuide da casa, que eu estou indo com o meu servo. Ele vai me levar até o monte onde o profeta Eliseu está. E ela não falou o que era. E quando ela chegou lá no monte, o ajudante do profeta, ele viu o desespero. Ele viu que aquela mulher queria falar urgente com o profeta. O ajudante do profeta, ele perguntou para ela. Mulher, está acontecendo alguma coisa? E ela falou. Ela fez a seguinte declaração. Não, está tudo bem. Parece um versículo, uma partezinha tão pequena da Bíblia. Mas ela disse, está tudo bem. Então o profeta, a Bíblia diz que o profeta Eliseu, ele entendeu que estava acontecendo alguma coisa. Mas Deus não revelou para ele. Então o profeta foi até a casa dela. E naquele momento, a mulher pergunta então para ele. Você me prometeu um filho? E eu falei que não era para você me iludir. E agora o meu filho morreu. O que você vai fazer? Naquele momento, o profeta se deitou sobre o corpo do menininho. E através do calor do corpo, Deus usou aquilo. E o menino voltou a viver. Mas é interessante que aquela mulher poderia ter reclamado. E ela disse, está tudo bem. Muitas vezes nós vamos fazer declarações assim. Não quer dizer que nós estamos anulando a realidade. A realidade está ali diante dos nossos olhos. Mas nós precisamos começar a usar a nossa fé. E a fé daquela mulher trouxe vida ao filho dela. Então, comece, meu irmão, a exercitar a tua fé. E Deus vai cumprir a vontade dele. Amém? E continuando aqui no versículo 6, de Gênesis capítulo 15. A Bíblia diz, ele creu no Senhor. E isso lhe foi imputado para a justiça. E nesse momento aqui, irmãos, foi a vitória de Abraão. Abraão, ele creu na promessa que Deus tinha para ele. Por um momento ele duvidou. Ele ficou se questionando. Ele não entendeu direito. Mas na hora que ele viu, ele começou a imaginar. Ele virou a chave na mente dele, talvez. Talvez uma mente pessimista. E ele começou a pensar. Não, Deus é por mim. Deus está falando isso comigo. Não é à toa. Ele tem algo para mim. Se ele falou, não sei como vai ser. Não vai ser através do meu servo. Mas vai ser através de um próprio filho meu. Então eu vou crer. E nesse momento que ele creu, ali começou um milagre na vida dele. Depois que ele começou a exercitar a tua fé. A fé dele. Então, nesse momento, Deus recebeu aquilo. E Deus, então, a partir daquele momento, Deus vai abençoar Abraão. Então, e eu sei, e eu sei exatamente por que Abraão ele creu. Porque a continuação aqui vai mostrar aquilo que todos nós já sabemos. Que a fé sem obras é morta. Uma maneira muito simples de você saber se você está crendo ou não na promessa de Deus. É se você está agindo conforme aquilo que você crê. A pessoa que diz acreditar em Deus, mas não vive de acordo com a vontade de Deus. Ela não está crendo em Deus na verdade. A pessoa que diz que crê na promessa de Deus, mas duvida o tempo todo. Não acredita. Vive o oposto. Essa pessoa ainda não creu de verdade. Porque a pessoa que crê, ela começa a andar nessa direção. Ela começa a enxergar. E tudo que acontece, mesmo que o diabo se levante. A pessoa, ela vai caminhando. E ela não para de caminhar. Porque ela está crendo no coração. A fé é muito poderosa. E nós vamos ver a continuação. E disse-lhe mais. Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. E perguntou a Abraão, Senhor, como saberei que eu hei de possuí-la? Respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas de fronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Aqui Abraão, ele simplesmente obedeceu. Ele falou, Senhor, eu creio então. Agora me fala, o que eu tenho que fazer? Aí vem o outro passo. Tem muita gente, ah, eu quero saber o que Deus tem pra mim. Mas não está disposta a fazer, a obedecer a Deus. Eu costumo dizer, Deus, Ele usa as pequenas coisas no qual a gente obedece pra nos abençoar. Deus, às vezes, Ele vai começar te pedindo coisas pequenas. E se você não obedecer nas pequenas coisas, como é que você quer que Deus te dê coisas grandes? Seja fiel no pouco e no muito Deus vai te honrar. Então, se Deus está te pedindo algo, faça, meu irmão, porque vale a pena obedecer a Deus. E Abraão foi obediente. E ele fez aquele sacrifício que Deus pediu. Ele matou ali os animais e fez exatamente como o Senhor pediu. Mas aqui nós vemos o que acontece quando você decide andar com Deus. A Bíblia diz aqui no versículo 11, que as aves de rapina, elas começaram a descer sobre aqueles cadáveres. Mas Abraão expulsava aquelas aves. Aqui eu entendo, trazendo para o nosso mundo de hoje. Essas aves, elas são as nossas dúvidas. Os nossos pensamentos negativos. Nós precisamos aprender a expulsar isso da nossa mente. Porque vai vir. O diabo vai lançar pensamento negativo. Ele vai falar na sua mente que você não merece. Quem é você para querer fazer alguma coisa para Deus? Para querer começar um projeto novo? Quem é você para ser crente de verdade? E é interessante que depois que Abraão, ele já tinha dado o primeiro passo de fé. Começou a vir essas aves. E essas aves são conhecidas por, elas têm as garras grandes, né? Encurvadas. E elas arrancam com muita agressividade a carne daquelas aves. E o diabo, ele vem com tudo. Ele não vem brincando. Mas você pode ter certeza, meu irmão. A Bíblia diz, Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Então, esse é o segredo. É obediência. É você obedecer ao Senhor e você vai resistir ao diabo. Você não vai aceitar. Quando ele tentar entrar na tua casa, na tua família, nos teus pensamentos, você vai expulsar ele em nome de Jesus. E ele vai sair da tua vida e a vitória de Deus vai chegar. As promessas vão se cumprir. E você vai ver com os teus olhos, com os teus olhos físicos, você vai ver aquilo que primeiro foi gerado em oração, em obediência e em fé. Amém? Você que talvez tenha uma promessa de Deus, mas parece que nada muda, nada acontece. Mas, busque ao Senhor e eu tenho certeza, Deus vai te mostrar o próximo passo. Se surgiu uma oportunidade, aceite. Mesmo que pra você pareça um começo pequeno, mas através daquilo ali, Deus já vai estar trabalhando. Deus já vai estar te moldando. Até que Deus, quando ele perceber que foi a hora certa, Deus vai te honrar. Então, não rejeite as oportunidades que Deus te dá. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. E que você comece a refletir aí sobre a sua vida com Deus. Eu não sei se já faz muito tempo que você vem tido um pensamento negativo de que nada de bom pode acontecer mais com você. Mas eu quero te dizer, resista em nome de Jesus. Olhe pro Senhor nesta noite. Não deixe que nada tire o teu foco. Olhe pra Jesus. E quando você olhar pra Jesus, ele vai te dar autoridade. Porque Jesus disse, em meu nome, vocês expulsarão demônios. Vocês vão dizer pra esta montanha, saia em nome de Jesus. E esse sentimento ruim que te joga pra baixo, ele vai sair da tua vida. E a paz e a alegria do Senhor vai voltar a reinar. Não aceite as mentiras do diabo de que você é muito pecador. De que você não merece o perdão de Deus. É mentira. Enquanto houver vida, existe esperança. Peça perdão ao Senhor pelos teus pecados. Que Deus vai te perdoar. Você que hoje está oprimido. Você não tem força pra orar. Eu quero te dizer, seja livre em nome de Jesus. Seja livre. Tome posse da promessa de Deus. O Senhor tem propósito. O Senhor tem promessas pra tua vida. Não aceite viver o mais ou menos. Não aceite qualquer coisa. Aceite o melhor de Deus. Porque o Senhor disse, se quiseres e me obedeceres, comereis o melhor desta terra. Então, meu irmão, creia que Deus tem o melhor pra você. Mas pra isso você precisa obedecer. E você precisa querer abrir mão do comodismo. Você precisa parar de olhar pro que deu errado lá atrás. E voltar a sonhar. O que Deus pode fazer através de você e na sua vida. Em nome de Jesus. Oh, meu Pai, abençoa mesmo, Senhor, a vida de cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Muitos aqui estão cansados, sobrecarregados, Pai. Porque alguma coisa, Pai, tem impedido eles de caminhar. A tua palavra diz pra nós abrirmos mão dos tropeços. Desta vida, do pecado. Senhor, nesse momento nós colocamos aos pés da cruz. E nós te pedimos, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes nós demos ouvido a voz do inimigo. E não ouvimos a tua voz, Senhor. Mas que o Senhor possa cumprir os teus planos em nós. Em nome de Jesus, meu Pai. E que nos ajude, Pai, a olharmos com os olhos da fé. Ainda que o nosso corpo se desfaleça. Ainda que nós venhamos sofrer as angústias dessa vida, meu Pai. Nós vamos crer que o Senhor é por nós. E que ninguém será contra nós. Em nome de Jesus, meu Pai. E que o Senhor, ó Deus, possa cumprir tudo aquilo que o Senhor já sonhou pra nós. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, a palavra diz que Abraão, ele olhava pro seu corpo e ele via o quanto parecia, era impossível ele ter um filho. Mas a Bíblia diz que ele se fortalecia. Ele creu contra a esperança. E ele se fortalecia dando glória a Deus. Então, nesses momentos de luta, não reclame. Não olhe os problemas, as circunstâncias. Mas creia que Deus vai te livrar dessa aflição. Amém?